Norman Bates, o Serial Killer Depois que seu pai morreu, o rapazote Norman e sua mãe Norma Bates viveram isolados, como se não houvesse mais ninguém no mundo, até Norman ser adolescente, quando sua mãe conheceu Joe Considine e planejava se casar. Considine finalmente a convenceu a abrir um hotel. Levado ao limite de ciúmes, Norma assassinou os dois com estricnina. Depois de cometer os assassinatos, Norman forjou a nota de suicídio de sua mãe para fazer parecer que ela havia matado Considine e depois ela mesma. Após uma breve hospitalização por choque, ele desenvolveu uma dupla personalidade, assumindo a personalidade de sua mãe para reprimir sua consciência de sua morte e assim escapar da culpa de assassiná-la. Ele herdou a casa de sua mãe e um hotel na pequena cidade de Fire Valley, Califórnia. Norma manteve o cadáver de sua mãe na adega de frutas. A personalidade, mãe, do perturbado adolescente Norma é tão cruel e possessiva quanto a verdadeira Norma Bates foi em vida. Ela frequentemente o repreendia e proibia de ter uma vida social fora do domínio dela. Sua outra personalidade chamada mãe, se vestia com as roupas de Norma Bates e falava consigo mesmo imitando a voz da mãe. Ele também falava com o cadáver como se estivesse vivo. Mãe, a outra personalidade de Norma matava mulheres pelas quais Norma se sentia traído e qualquer outra pessoa que ameaçasse a ilusão de sua existência. Norma desmaiava quando mãe assumia o controle. Depois que mãe cometia um assassinato, Norma despertava e destruía as evidências, convencido de que ela, sua mãe sozinha, era responsável pelos crimes. Olá, se você está gostando de nossos vídeos, por favor, nos ajude a fortalecer o canal se inscrevendo, compartilhando e deixando seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.